Voltamos aqui com a continuação do Parasaurolophus que havia sido abandonado pela manada, mas agora eu retornei aqui. E olha só o que a nossa galera conseguiu fazer, derrotar um Tiranossauro Rex, sim. Fizeram um bolinho no Tiranossauro Rex e derrubaram ele. O Rex que quebrou a perna, eu acho que de uns dois Parasaurolophus aqui, eu não sei. Mas conseguimos derrotá-lo, tá aqui caído agora. Ainda está de noite, né, como havia acontecido no episódio anterior, caso você não tenha visto. Eu vou deixar aí na descrição e vai aparecer em cima no izinho, no final, não sei. E eu estou com 54,60, 18% de... Nossa, passou um Uta aqui. Acho que passou um Uta aqui, ó. Aqui o Uta, ó. Sai, Uta. Vai pra lá. Aí, já mandei ameaça. Agora eu já estou meio recuperado, então a gente pode correr tranquilamente. Podemos também lutar tranquilamente, por causa aqui da nossa vida, que já está quase no máximo. Ainda falta um pouco, mas está quase no máximo. Vamos indo aqui, ó. Cheguei, galerinha. Cheguei. Estou com vocês. Querida, cheguei. Vambora. Isso aí. Ninguém para a gente. Valeu, falou. Perdemos alguns Parasaurolophus, mas não tem problema. Tem uma carcaça até de para ali no meio da água. Não sei como é que ele faleceu, coitado. Pode ser que tenha sido por causa do Rex. Não sei. Mas vamos indo aqui. A noite é sinistra, né? Vocês sabem. Sabia, não? Olha só, já está ficando de dia agora e tem o Uta Raptor que está seguindo a gente. O cara está ali paradão. Vou chegar e intimar ele, porque ele não pode ficar fazendo isso, rapaz. O que é, tinha hora que o Burrai mesmo do Pipoco come no pé do ouvido. Isso aí. Vai pra lá, ó. Ameaçando aqui. Parece que ele não gostou muito. Mas estou nem aí. Sai daqui. O cara pode querer atacar, de repente, a gente, que é meio pequeno. Ah, e uma coisa, pessoal. Olha aqui, ó. Esse aqui é um para pequeno. Chegou um para juvenil aqui no meio do nosso grupo. Ele está aqui. Não sei se ele foi atacado pelo Uta Raptor. Não tenho certeza. Mas parece que ele está sangrando. Ó. Ele é menor que eu, até. Eu achei que eu era o menorzinho do grupo, mas não. Se bem que antes eu era, né? Mas daí chegou agora esse aqui, eu não sou mais. Então vou ter que proteger ele. Eu tenho o dever aqui de ajudá-lo. Eu entendo que ele é pequeno, coitado. Não pode correr muito. Então a gente vai proteger ele aqui, ó. Opa, ceratossauro. Ô, ceratossauro. Vai pra lá. Ele pode querer pegar o nosso amigo agora. Vamos ficar de olho nele. Chegou um ceratão aqui, ó. Bem na manha. Vou ameaçar. Aí, já dei umas ameaças. Pro cara ficar esperto. Aí, tá correndo ali pra manada. Ô, Uta atrás. Ô, Uta atrás. Vai pegar. Não, vai morder. Mordeu. Aí, tomou. Caiu. Ha! Toma essa, Uta. Eu falei pra te sair daqui. Ha! Agora uma dancinha aqui, ó. 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 Vai tomar agora. Aqui. Ha! Toma. Toma. Isso que tu merece, velho. Isso que tu merece. Ha! Aí, muito bom. Agora vai vir um ceratossauro provavelmente querer pegar a carcaça do Uta. A gente vai deixar, né? Só o pessoal aqui tem que se recuperar antes. E aí, a gente já continua. Já tô bem, ó. Minha sede, minha fome tá de boa. Muito bom. Olha lá, ó. Olha lá. Ó o ceratossauro. Tá lá só esperando. Pode vir, ceratossauro. Fica calmo. A gente já tá saindo daqui. Então, fica tranquilo. Opa, começaram a correr. Vamos correr. Vamos embora. Acelerar. Toda velocidade. Vamos indo. Ali, ó. Tão descendo também. Não sei pra onde eles estão indo agora. Não sei o que o líder tem à mente. Mas temos que cuidar porque, né? Aqui é meio perigoso. Oh! Tem um Maia ali, ó. Olha o Maia ali. Caraca, deu um teleportado ali. Monstro. Como é que o cara foi parar ali, ó. Não sei. Vamos dar um grito pra ele. E aí, Maia? Cuidado. Quase que ele caiu. Eita, nossa. Todo mundo aqui olhando pro Maia Sauru lá. Coitado do Maia. Tá, vamos seguir viagem. Continuar. Como eu falei antes, eu vou tentar ficar o máximo de tempo aqui próximo do filhotinho pra ajudar ele, pra proteger. A gente conseguiu salvá-lo até do Uta Raptor, que ia dar uma mordida. Não ia eliminar ele, mas ia deixar ele bastante machucado. Coitado do Maia, velho. O cara tá tentando. Tá preso agora, pra sempre. Na construção humana. Ele vai ter que se atirar. Vamos continuar aqui, então, a nossa peregrinação em busca de um local perfeito para a área dos ninhos, que infelizmente a outra não deu, porque, né, tivemos vários ataques e o Maia caiu. O Maia caiu, galera. Se foi. Se foi pro desconhecido. Agora o corpo dele tá lá embaixo. É, eu falei que o único jeito dele era se atirando, né. Vamos atravessar agora. Vamos lá, passando aqui para o outro lado. Ainda bem que não tem deino aqui pra devorar a gente. Todos os parinhos aqui, ó. Todo mundo reunido. E eu acabei de escutar Triceratops. Então, parece que a gente vai ter uma visitinha aí de algum outro herbívoro. Vamos tomar água, né. Aproveitar, claro, todos os momentos. Alguns ali estão nadando. Acho que já veio todos, já veio. Bom seria, na verdade, eu aproveitar e deitar. Ó, tem alguns que estão gritando. Ih, rapaz, eu não tô recuperado completamente. Vou ficar pra trás de novo, não acredito. Por favor, não me deixe pra trás. Eu já tô meio traumatizado. Tá, mas a gente tá recuperando até metade da gente já se levanta e vai. Não tem problema. Caraca, eles estão indo mesmo. Vamos lá, vamos lá. É, vou ter que correr, galera. Não quero ficar muito pra trás. Não dessa vez. Mas eu tô me aproximando. Chegando cada vez mais perto. Aí, tem alguns que deitaram. Muito bom, maravilha. Ah, eles deitaram aqui, ó. Olha só. Aí sim, hein. Vamos ficar aqui. Eu acho que eu vi alguma coisa aqui pro lado. Sério. Apure ali, ó. Mandou grito. Caraca, não me assusta assim. Tô vendo nada. Ó, mandei um... Olha lá, eu sabia. Ali, ó. Tem o Tiranossauro Rex em posição de bote. E ele tá ali, ó. Mandar ameaça pra ele. Ali, ó. Cuidado aí, para. Do teu lado tem o Rex. Nossa. Nossa, ele vai me alcançar. Ele vai me pegar. Corre, corre, corre. Nossa, acelera. Corre pedindo socorro. Tirando só o Rex. Foge, foge. Ó, outro para correndo aqui. Nossa, onde é que ele tá? Eu não vejo ele mais. Será que ele pegou alguém no meio do caminho? Pode ter pego. Coitado do Parinha. Foi pego. Triste. Hip Parinha que foi pego e a gente não viu. Coitado. Ó, vamos avançando aqui. Vou correndo mais pro lado. Pra cá. O pessoal tá descansando ali na frente agora. Depois de fugir do Tiranossauro Rex. Acredito que a maioria do pessoal aqui nem enxergou o Tiranossauro Rex. A gente que viu. E pronto. Deitar pra recuperar mais uma vez. É, o Rex tá pra lá, velho. Deve ter pego alguém, certeza. Ficamos aqui deitados ainda. Foi falta de sorte. Ele voltou, galera. Ele voltou. Aqui, ó. Ali tá ele. Caraca, eu achei que ele tinha pego alguém. Mas não pegou. Ali, ó. Sai daqui, Rexão. Vou mandar cabeçado. Vambora. Correndo a toda velocidade. Vou fugir do Tiranossauro Rex que tá aqui atrás. Aí. Ameaça. E ele tá vindo, tipo, andando, né? Nem correndo. Ó, tá vindo tranquilo. Como se nada estivesse acontecendo. Ó, tá próximo agora. Esse parinha aqui tá zoando, sério. Olha, ó. Correu. Correu. Batei a cabeça na árvore, Rex. Tá difícil? Ó, não vou zoar muito. Vamos correr. Vamos pra cá. Vambora. Ali tá ele, ó. Tentou pegar. Quase mordeu o para, velho. Quase que eu vi. Ali tá ele. No meio do mato ainda. Tudo de boa. Vamos correr pra... Ah, tô comendo aqui. Vamos comer. Uma paradinha, né? Bem tranquila. Eu tô vendo o Rex. Tô de olho nele. Fica tranquilo, pessoal. Ó, ó, ó. Correi de novo. Ai. Corre, corre. O cara não para de perseguir a gente. Deixa a gente em paz. Só queremos chegar na área dos ninhos vivos. Só isso. Eu não aguento mais. Ih, rapaz. Olha o Trike aqui, ó. Passou do nosso lado. E, infelizmente, eu tô cansado agora. O Tiranossauro Rex deu um grito. Ele tá longe. Muito bem. Ó, grisou de novo. Agora sim, galera. Eu acho que a gente tá sã e salvo. Conseguimos nos afastar. He, he, he. Muito bom, galera. Muito bom. Na real, eu tô falando aqui, tipo, de área dos ninhos e tal. Mas eu nem sei se a gente vai chegar realmente numa área dos ninhos. Não faço ideia. Se o objetivo é só ficar andando, sabe? Se o nosso líder só quer migrar mesmo, passear. Pode ser que eles tenham desistido da ideia. Porque antes, quando tinha um ninho, foram atacados diversas vezes. Então, não sei se tem objetivo. Mas pelo menos a gente tá 872 agora. Estamos grandinhos. Ó, tem um deitado aqui. Vou aproveitar e deitar também. Eu tô precisando. Bom, consegui aqui finalmente me aproximar novamente da manada. E agora a gente vai só deitar e descansar. Bom, e a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Agora a gente descansa aqui. Depois eu fugi do Tiranossauro Rex. Defender o nosso filhote. Nosso filhote não, né? Nosso irmãozinho. Das garras do Uta Raptor. Que foi derrotado. Também fugimos do Ceratossauro. Ó, os caras se levantaram aqui pra comer. É muito bom. E é isso então. A gente tá no Sasa aqui. Lembrando que foi toda essa Odisseia gravada aqui. Que tá tudo na descrição. Beleza? Valeu a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão. É muito importante mesmo. E principalmente, ativar o sininho. Eu falo direto isso. Porque realmente é importante. Por isso que eu friso bastante. E valeu mesmo. Muito obrigado. Até mais e... Tchau. Fui. Até a próxima. Deixem aí nos comentários os próximos dinossauros. Que vocês querem ver aqui. No canal. Valeu. Tchau.